No ano de 2009, a Secretaria de Saúde solicitou a aquisição de carros novos para as atividades realizadas pelo programa Atenção Básica em Saúde e para o CAPES, Centro de Atendimento Psicossocial. Com o planejamento, hoje foi possível tornar o pedido realidade. A gente está fazendo mais visitas domiciliares, para a gente estar conseguindo levar os medicamentos até os bairros, a própria questão dos materiais, a distribuição, toda essa logística da Secretaria de Saúde. Então, esses veículos vêm principalmente nesse sentido. Ao todo, são três carros Fiat Uno zero quilômetro que começam a circular a partir de hoje no município. Um investimento tanto na educação e principalmente na saúde do nosso município. Nós estamos entregando três carros para a Secretaria, para o dia a dia da Secretaria, para a mobilidade da Secretaria da Saúde. Durante a solenidade, o prefeito em exercício, Felipe Luiz Colasso, assinou a ordem de compra de mais dois carros para a Secretaria. Um para o transporte de pacientes em geral e outro exclusivo para transportar pacientes que fazem modiálise. Estamos assinando o processo de compra de uma Ducato e uma Dublô para transportes de pacientes com problemas renais. Eu acho que isso beneficia a qualidade da saúde do município de Tubarão.